Olá, bem-vindo ao nosso atendimento. Se quiser informações sobre o seu plano, digite 1. Para saber mais sobre nossas promoções, digite 4. Para falar com um de nossos atendentes, digite 9. Por favor, aguarde. Em breve será atendido. Já viu seu tempo desaparecer esperando por um atendimento? Isso é tão sério, tão grave, que deu origem à teoria do desvio produtivo do consumidor. Eu tenho certeza que os seus dias de longas esperas não serão mais os mesmos depois que você souber os detalhes sobre o valor do seu tempo e os direitos gerados por ele. Está tudo no podcast Contando Causas, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, no episódio O Valor do Tempo. O podcast está disponível no Spotify e em outras plataformas de áudio. Espero você!